A gente sempre vinha aqui quando era moleque. Essa é a São Paulo que eu conheço. Ô Timão, ô negão, tô, quer abrir a joia? Caraca, velho. Dá um pouquinho pra ele. E ele gostou de você. Também não tem como não gostar, né Timão? O dia hoje foi muito difícil. Mas eu não vou ficar falando disso, é muito chato. Ô Timão! É, acho que ir pro Timão é realmente chato. Mas pra mim não é. Conta. Cléo, eu posso pôr uma música? Põe, tem lá no porta-luvas. Conta. Você quer saber mesmo? Que macumba é essa, palito? Ô louca aí, mano. Já virou manca dançar? Ah, meu Deus do céu. Péu, essa é pra você. Fecha os olhos, né? Sente. Ô, mano. Ô, você tá bem, velho? Ô, você tá bem? Tô, velho. Tô, velho. Obrigado.